Eu te peço por Deus, oh menina Por favor, não se iludas comigo Sou casado e não posso te amar Fala sim, porque sou bom amigo O que queres saber de mim No instante eu lhe digo a verdade Esquecendo de mim para sempre Tu terás muitas felicidades Sei que o homem tem o seu direito De amar alguém nesta vida Não condeno aqueles que amam Ser sincero a sua querida Vai em busca de alguém que é livre É o conselho que dou a você Esquecendo de mim para sempre Farei tudo pra te esquecer